Oi gente, meu nome é Raquel Kobayashi e hoje eu tô aqui pra mostrar o apartamento que eu moro no Japão. Aqui é a cozinha e vocês podem ver que não tem nada. Não tem geladeira, não tem fogão. Peraí que eu vou mostrar, desculpa aí por tremer tanto. Ali onde tá a vassoura, no caso seria o lugar da geladeira. E vocês estão acostumados com aquele fogão, quatro, seis bocas, grandão, com forno e tudo? Aqui a gente usa um fogão que cabe nesse espaço aí, pequenininho. Normalmente tem no máximo três bocas. Nesse espaço onde eu botei essas coisas. Não tem fogão, mas já tem louça pra lavar. E ainda tá tudo vazio, eu acabei de me mudar. Aqui tem uma luzinha, essa cordinha a gente puxa pra acender a luz. Mas eu estou ali, não tenho nada. Bom, aqui é uma máquina de lavar. Inclusive eu tô lavando roupa. Isso aqui é bem precário. Mas, ai, tava tudo sujo que eu vou. Aqui é o banheirinho. Coisa mais apertada. Dá pra dois. Tem que entrar aí mais. Ó, pronto. Isso aqui não precisa haver, pelo amor de Deus. Eu divido apartamento com uma amiga minha, a minha sombra querida. E esse aqui é o quarto dela. É que ela nunca dorme aqui, ela nunca dormiu aqui, pra falar a verdade. Ai, gente, sou eu aqui. Beijo, beijo, um beijo pra vocês. E aqui, o que restou da casa, que no caso seria o meu quarto. E eu sim durmo aqui. Vamos espionar pela frestinha? Cadê a câmera? Aí, ó. Vamos abrir? Vamos abrir a porta? Então tá, vamos lá. Tcharam! Esse é o meu quarto, meu singelo quartinho. E é engraçado, nada aqui combina com nada. E eu estava querendo fazer um quarto preto, branco e vermelho. Tipo essa almofada aqui, ó. Preto, branco com... Com os detalhes vermelhos. Mas, infelizmente, eu acabei comprando tudo de cor diferente. E a cama, essa cama, ela é muito confortável. Só que, gente, vocês não vão acreditar, ela é cama de ar. Gente, ela é uma cama de ar. Parece até que eu estou acampando dentro do meu quarto. Por quê? Eu queria uma cama de casal. E... Eu queria uma cama de casal e estava muito cara. E por enquanto, eu comprei essa aí, que estava mais barata, ó. Isso é um umidificador de ar. E pra lá, fica o armário. Ai, fazia assim, ó. Tem armário em cima e armário em baixo. Eu vou abrir o armário pra vocês verem. Mas tá uma bagunça. Ó, eu tenho que arrumar. E é bem espaçoso. E tá vendo esse boneco aqui? Que coisa mais medonha dentro do armário. Então, eu vou fazer um vídeo sobre ele depois. Bom, gente. Então, só pra concluir o vídeo. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa cama. Que é uma cama de ar. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. A envelagem dela. Peraí. Ai, tô pegando. Pô, esse vídeo vai sair todo tremedo. Ó. Air bed. Ela é assim. E ela vem com um negócio aqui. Ó, pra você ligar na tomada. Você aperta o botão. E ela enche sozinha. Igual uma boia. E ela leva 70 segundos pra encher completamente. Não é legal? E ela é bem confortável, já disse. E assim, poxa. Não dá pra filmar direito com esse iPhone 6 Plus, né? Então, ó. Ela é bem leve. E... Ah, como aqui é muito frio. Ai, deixa eu tentar mostrar, gente. Como aqui é muito frio. Ai, cacete. Eu tive que colocar um cobertor elétrico. Cadê o... Esse aqui, ó. Esse aqui é o cobertor elétrico. Embaixo, né? Pra me aquecer. Porque, nossa. É muito frio aqui. Só que... Eu não sei por que razão, motivo, causo, circunstâncias. Não tava esquentando. Não tava esquentando. Ai, a minha teoria era o que? O ar no interior da cama tava fazendo a energia do calor da coberta fugir de alguma forma. O que que eu fiz? Comprei essa folha de alumínio, que é maior que a cama. Botei, ó, cama, folha de alumínio, cobertor elétrico, capa e as cobertas de edredom. E aí, agora, eu consigo ter noites confortáveis. Bem, gente. Eu fico bem confortável aqui. E essa aqui é a visão que eu tenho da TV. Ai, mas tá tremendo muito. Quando eu tô deitada. Ó. Eu fico aqui. Olho pro lado. Olho pro outro. Olho pra cima. Olho pra TV. E... Fico de boa. Então é isso, gente. Obrigada por assistirem meu vídeo. Desculpa a gravação toda tremida. Mas esse é o meu apartamento. Um beijo e tchau!